Quase 1.200 integrantes de organizações criminosas foram presos durante a Operação Cangália, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vamos até lá ao vivo, então, conversar com Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo pra gente as informações. Glauco, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Essa operação resultou na prisão de 1.195 integrantes de organizações criminosas. Essas prisões aconteceram no período de 15 de agosto a 14 de setembro deste ano em nove estados da região nordeste. 880 mandados judiciais foram cumpridos. As forças de segurança envolvidas apreenderam 249 armas, 100 veículos e mais de 7 toneladas de drogas. Também destruíram cerca de 270 mil pés de maconha, o equivalente a 70 toneladas. Houve ainda apreensão de 546 mil reais em valores e também a expedição de ordens judiciais para bloqueio de outros 21 milhões de reais. Além disso, fiscalizações e revistas em unidades prisionais terminaram também com apreensões, neste caso aí, de 312 celulares, 228 armas brancas artesanais. Essa operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com a participação de unidades da Polícia Federal, Polícia Civis e Militares, da Polícia Rodoviária Federal e Polícias Penais. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.